Música Além da criação de gado, na fazenda Cachoeira 2C, também são produzidos a soja e o feno, que é utilizado na alimentação dos animais. O segredo da pecuária é sempre manter uma alimentação contínua. Já foi o tempo em que a gente tinha sazonalidades dentro da questão do campo. Hoje você não tendo alimentação, o teu gado começa, o efeito sanfone, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então o segredo da pecuária é uma boa alimentação. Como ele já tem uma genética de origem, de base, esses são os chamados animais zebuínos. Nós temos aqui no caso o nelore, tem o gir, tem outras raças. Diferente dos taurinos que são de origem europeia, como por exemplo a raça de leite holandesa. Então esse animal, por ser um zebuíno, ele é um animal bem adaptado às questões do trópico, é um animal bem adaptado às questões brasileiras, raramente adoece, ganha peso facilmente e é um animal que não precisa do auxílio do homem nos partos. Então a vaca é uma boa parideira, ela tem sempre uma gestação feita dentro dos que a gente espera da fisiologia normal. Então é um gado que não dá muito problema clínico em relação às criações. Qual o diferencial das matrizes que estão aqui? As matrizes da raça nelore representam hoje entre 80% e 90% do rebanho nacional. Falando como raça, é a base da nossa pecuária, é a base para a produção do nelore, para a produção do cruzamento. E é uma raça rústica, de excelente fertilidade, adaptada para o Brasil inteiro, para as regiões mais quentes do país todo. E é essa raça que a gente cria aqui, a gente multiplica exatamente a raça nelore, que depois das importações, foi a raça que mais cresceu no país, a raça que mais desenvolveu. E não é à toa que hoje é a base da nossa pecuária. Nossa história começou com 113 cabeças de gado vindas da Índia. Hoje, os netos de Celso administram 250 hectares de terra e 400 cabeças de gado, dando continuidade ao legado iniciado pelo avô. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho